Vem pra cá comigo, aqui pra tela, que nós vamos agora mostrar um projeto que chegou pra gente pelo nosso SBT Zap. Por isso que o SBT Zap é fantástico. Você pode participar, pode... Olha, Hernandes, tem uma coisa diferente aqui na minha cidade. Queria que você mostrasse aí no SBT. Fique tranquilo, garoto. Olha lá o telefone, olha lá. 997-37493. Só você mandar. Manda aqui pro Bem na Hora. A gente vai lá, viu? A nossa equipe vai até a sua cidade. Tudo começou no quintal da casa de uma educadora física, lá de José Bonifácio. E hoje, grande parte dos moradores da cidade participa fazendo atividade física. Sabe como? De graça. Aí você pergunta, onde? Nas praças do município, gente. Tem gente que emagreceu 12 quilos depois que entrou pro projeto Mexa-se. Que esse é o nome do projeto. Bonito, né? Mexa-se. Vamos mexer o esqueleto até a Vivi Santos. Essa repórter linda que a gente tem aqui no Bem na Hora, exclusiva do Bem na Hora, caiu na dança. Pode rodar, Miguel. Aqui em José Bonifácio tem uma galera que não tem preguiça de acordar cedo pra praticar atividade física. Esse pessoal faz parte do projeto Mexa-se, que proporciona aulas de zumba ao ar livre. Essas malandras vão me batar sem a dinheira. E só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar. A praça é um dos locais que o grupo se reúne. Um lugar de alegria e autoestima. E o melhor de tudo é de graça. O projeto nasceu no quintal da minha casa, né? Faz uns 10 anos atrás que eu comecei, que eu implantei esse projeto, pra estar levando qualidade de vida pras pessoas, né? Com o intuito de mudar a vida das pessoas. Porque há uns 10 anos atrás eu descobri que eu tava com hepatite, né? Então eu tava comprometendo todos os meus fígidos. Então eu fiz uma intenção, se eu saísse dessa, né? Que eu fiquei muito tempo de repouso deitada numa cama. Que eu ia fazer alguma coisa, algo revolucionário pra estar mudando a vida das pessoas, levar qualidade de vida. E trazer a comunidade, que é o povão mesmo, né? Que traz esse, que fez acontecer esse projeto, né? Só tenho que agradecer o pessoal de José Bonifaz, que abraçou a ideia. Que me abraçou também. Então é um conjunto, né? Todo mundo trabalha em conjunto, né? Então a gente implantou isso e começou nas praças, né? Da cidade, começou nas escolas, na escola da família. Então foi através de um problema de saúde que você decidiu transformar isso numa ação positiva pras pessoas? Isso. Aí eu comecei a fazer esse desempenhar, coloquei no papel, né? Começou no quintal da minha casa 20 pessoas. Aí eu tive que alugar um salão, né? Pequenininho, aí começou aí 200 pessoas. Então se passou no meu projeto, esses 3 anos, mais de mil pessoas. E acompanha o nosso. E aí você faz ao ar livre mesmo, pessoal? Ao ar livre. Aula de funcional, caminhada e aula de Zumba. As aulas de Zumba trouxeram mais qualidade de vida, não só para a Elaine, mas para toda essa turminha. Já vi resultado, viu? Muito, muito, muito. Se sente melhor? Nossa, muito. Nem canseira, mas eu sinto, então não dá. Tem mais disposição para fazer os afazeres do lar? Sim, tenho, muito. Como você se sente depois que eu começo a fazer aulas? Me sinto melhor, assim. Eu tinha muita dor no meu corpo e hoje eu acordo muito melhor, não muito dor, muito disposta. Então, para mim, está sendo muito bom. A Sueli, gente, é costureira, tem 52 anos de idade e está aqui fazendo aula de Zumba. Tem certeza que são 52 anos de idade? 52 anos. Tenho a disposição para dançar. Adoro dançar. Elaine, hoje eu não vou participar porque eu decidi que quem vai participar hoje é o cinegrafista júnior. O que você acha? Muito boa ideia, sim. Isso aí é tanto para feminino e masculino. Ele está precisando entrar em forma. Vem, sim. Nós vamos colocar você no grupo para poder participar também da nutricionista e o coach. Então vem, Juninho. Vem? Não? Como assim não? Tem que filmar? Ah, que desculpa essa, né, Elaine? Você viu, mas nunca é tarde, né? Uma hora ele participa. Uma hora ele participa. Então eu vou ter que participar, não tem jeito. É fácil, é fácil, tá? Só acompanhar os ritmos, não tem erro. Então vamos lá. E aí, Elaine? Já posso participar da aula? Você acha que eu estou indo bem? Pode, sim. Pode fazer a inscrição e participar que tem futuro, sim. Traz o Júnior, traz todo mundo, a Renata. E vem com nós. Quem dança é mais feliz. Aí demorou, o Enantes, vamos todo mundo para a José Bonifácio. Tem prazo de validade ou você pretende continuar aí por muito tempo? Não, o projeto não tem prazo de validade. A hora que eu terminar a minha faculdade, eu quero montar um espaço para mim, mais amplo, maior, com mais profissional junto comigo, né? Não só aula de zumba funcional, mas com fisioterapeuta, nutricionista, restaurante saudável, tudo num lugar só, né? Para mim, abraçar essa ideia. E mesmo se eu tiver, né, assim que eu não puder mais fazer atividade física, né? Devido, né, a idade, né, com o passar do tempo, né? Eu vou estar treinando as pessoas e estar comandando o espaço e cumprindo aquilo que eu tenho, né? Que é o sonho realizado, né? Que eu tenho, né? E mais pra frente, quem sabe, montar uma ONG, né? Tirar essas crianças da rua, o pessoal, os adolescentes, né? E montar algo, assim, promissor para que venha levar qualidade de vida para as pessoas e as pessoas conseguirem viver cada vez mais. Vamos, vamos, vamos. Cuidado que dá com a coluna e o joelho. Espera, esse joelhinho meu que eu vou te contar. Olha aí, ó. E você, casa? Vamos se mexer, vamos se mexer. Vai, vai, temor. Vai, temor. Oi, Elaine. Você me chamou para ir para a Bonifácia. Não consegui ir mais aqui, ó. A gente não foi, mas a gente passou aqui no programa inteirinho, não foi? Não é? Todo mundo dançando, a gente dançando também. Ó, tá vendo? Prepara o físico, bom, hein? Prepara o físico, bom. Durante a noite, gente, as turmas de Zumba lotam. A Elaine começou com 20 pessoas, você viu. Ah, tem uma foto aqui, demorou. Fica aí que eu vou mostrar aqui. Cadê a foto? Tenho, ó. Olha lá. A foto que elas mandaram para o Você no Bem na Hora. Que legal, né? Que legal, gente.